Olá, eu sou Vitor Timbor, médico da unidade Covid do Hospital Santo Antônio. Gostaria de falar para vocês um pouco das necessidades, dos cuidados do paciente no momento de pós-internamento por Covid. Então o paciente deve manter todos os cuidados que nós devemos manter durante essa pandemia. O uso de máscara, sempre que estiver em público, em contato com outras pessoas. Daí porque eu vou tomar a liberdade de tirá-la, porque estou em um ambiente só. Lavagem constante das mãos, os cuidados de higiene básicos. O uso de medicação somente quando recomendado pelo seu médico. O uso das medicações crônicas, como para hipertensão, diabetes, deve ser continuado. Uma boa hidratação, sempre vai ser necessário. E o paciente Covid, por vezes, vai necessitar do acompanhamento de um fisioterapeuta. Seja por necessidade de fisioterapia motora ou respiratória. Ainda é muito recomendada a prática de exercícios físicos dentro da capacidade do paciente. É interessante que o paciente sempre se mantém ativo. É a recomendação dos fisioterapeutas. O encaminhamento ou a busca, sempre que necessário, do médico, a fim de esclarecer outras dúvidas que o paciente possa vir a ter. Nós, na linha de frente, nos cuidados, no pós, estaremos sempre à disposição. Cuidado sempre e vamos proteger-nos, não só nós.